A gente vem desde o primeiro dia já se preparando muito forte, a gente sabe que a pré-temporada é o momento da gente dar um volume alto para eles, é aquele momento que a gente diz que é para encher o tanque para a temporada toda, então hoje foi um trabalho de um volume alto, de muita agilidade, de muita força, explosão, a gente sabe que nesse início a gente tem um pouquinho de dificuldade, que é normal, a gente vem trabalhando com uma bola diferente também até se adaptar isso demora um pouquinho, mas a gente acredita que já no dia 23 eles já vão estar num nível bem bom, não ainda o esperado que a gente quer durante o ano, porque a evolução ela é constante, mas a preparação ela vai evoluir, crescer cada vez mais e eu tenho certeza que já no dia 23 eles já vão estar num nível muito bom que a gente espera. São estímulos rápidos, são estímulos de muita explosão, com uma intensidade muito alta, num volume um pouco menor, então isso aí que muda um pouquinho, porque os jogadores precisam, os jogadores de linha precisam correr os 90 minutos e as ações do goleiro no jogo elas são mais curtas e mais rápidas, onde exigem uma qualidade física um pouquinho diferente daqueles que eles usam lá. Eles chegaram muito bem já preparados das férias, eles trabalharam durante as férias, é uma disputa muito saudável e sadia, esse nível deles elevado, tanto o Marcelo quanto o Danilo, Daniel e Keyler, é uma disputa muito saudável e eles vieram preparados. Então para nós é muito fácil de trabalhar com esse nível de atletas de goleiro. E aí é uma união muito forte que nós temos aqui, é um dia a dia muito leve e a gente pode trabalhar uma hora e meia, duas horas com eles e eles estão sempre rindo e dando o seu máximo conosco, devido ao tratamento de ambas as partes. Mas eu costumo dizer também que a nossa pré-temporada começa agora em janeiro e ela só vai terminar lá em dezembro, porque o trabalho realmente não muda muito, porque a gente controla um pouquinho o volume, mas a intensidade do trabalho praticamente não muda durante toda a temporada. do Omega, né, vamos lá? Boa moçada, coisa linda, velho! Obrigado.